Música De acordo com a última atualização do governo do estado, existe um aumento na média móvel de mortes no Rio, o que indica uma tendência de crescimento no contágio do novo coronavírus. Eu converso com o infectologista Alberto Chebaba. O estado do Rio registrou 122 mortes e 2.955 novos casos do coronavírus em 24 horas na última sexta-feira. Doutor Alberto, esses indicativos são alertas de que os moradores do estado do Rio não podem relaxar nas medidas de isolamento social? Sim, são alertas. A gente tem falado sobre isso. A epidemia diminuiu em relação ao pico que a gente teve em abril e maio, principalmente em junho, a gente teve uma redução importante dos casos, mas com a retomada e com a flexibilização, a gente volta a ter casos, volta a aumentar o número de casos e de óbitos. Aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, é importante as pessoas entenderem que a epidemia não acabou, a doença não acabou, ela continua circulando e que a gente ainda tem contaminação acontecendo, infecção acontecendo e internações ocorrendo. Então, a gente pode afirmar que esses números mostram que o Rio vive uma consequência do comportamento da população, Alberto? Acho que vive uma consequência do comportamento da população e do comportamento dos agentes, de uma forma geral, públicos. Então, a reabertura, de forma que foi feita, passa também para a população uma noção de que tudo normalizou. Todas as atividades voltaram de uma forma muito rápida e muito desorganizada. E essa sinalização que se passa à população faz com que a população tenha um sinal cruzado de que já está tudo normal e, na realidade, não está tudo normal. Então, a culpa tem que ser dividida entre os agentes públicos e também entre a população por estar tendo essa desorganização tão grande dessa flexibilização nesse retorno. Dr. Alberto, eu queria que, mais uma vez, o senhor fizesse uma recomendação às pessoas sobre a importância do uso da máscara. A gente sabe que essas medidas, que são uso de máscara, distanciamento social e higienização frequente das mãos, elas são fundamentais para reduzir a transmissão do vírus. A máscara serve como uma barreira de proteção, tanto para aquela pessoa que está transmitindo sem saber, porque ela pode estar assintomática e transmitindo o vírus. Então, com a máscara, ela vai diminuir essa chance de disseminação, como também para aquela pessoa que está interagindo com ela, também estando de máscara, vai diminuir a chance dela se contaminar. Então, a máscara é fundamental nesse momento, principalmente nesse momento de flexibilização, onde as pessoas vão ter mais interação, maior contato com outras pessoas e o risco de disseminação é muito grande. Então, a utilização da máscara precisa ser mantida em todas as atividades e só ser retirada quando a pessoa estiver realmente na sua residência ou, obviamente, no horário da alimentação.